Bem-vindos de novo. Vou mostrar mais alguns exemplos, fazer uma espécie de revisão de algumas das derivadas que já estudámos. E depois vou dar-vos a conhecer a chamada regra da cadeia, que expande todo o universo de tipos de funções para os quais vamos conseguir calcular derivadas. Na última apresentação, mostrei-vos que se tivesse uma função como... Vejamos. f de x igual a... Vou inventar qualquer coisa. 10x elevado a 7 mais 6x³ mais, sei lá, 15x menos x elevado a 16. Para calcular a derivada desta função, calculamos as derivadas de cada um dos termos, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Neste exemplo, f'x é igual a... Acho que já devem ter percebido. É bastante direto. Multiplicamos o 7 pelo 10, dá 70x. Tiramos 1 ao expoente, fica 70x elevado a 6, mais 18x², mais 15. Podemos ver isto como x elevado a 1, portanto é 1 vezes 15 vezes x elevado a 0, que é igual a 1, logo dá 15, menos 16x elevado a 15. Não quero que perca um fia à miada. O que é f'x? Esta é a função que nos dá o declive da tangente ao gráfico de f em qualquer ponto. É bastante interessante. Vou desenhar só para que percebam bem. Imaginemos que isto não é esta função, mas sim uma função arbitrária, e que também vou chamar f. Se isto for o gráfico desta função, f arbitrária, é uma função que dá umas voltas malucas. f'x dá-me o declive da tangente em qualquer ponto desta linha. Se eu quiser saber o ponto, este ponto aqui, posso usar a função derivada para determinar o declive da reta tangente. A reta tangente é algo deste género. Ou se quiser determinar o declive da tangente neste ponto, por exemplo, use mais uma vez a função derivada, que me dirá qual é o declive da reta tangente, que será mais ou menos isto. É bastante útil. Depois de eu vos dar todas as ferramentas para resolverem analiticamente uma série de derivadas, acho que vão perceber que é um conceito mesmo muito útil. Vamos avançar. Acho que já perceberam como trabalhar estas derivadas de polinómios. Vamos apagar isto. Agora vou usar outro apagador. Talvez seja mais fácil. Estavam a ligar-me, mas vocês são muito mais importantes. Por isso não vou atender o telefone. Vou apagar isto. A ver se estou a usar o apagador certo. Este programa não dá para apagar tudo de uma vez. Bem, se calhar se fizer assim, se... Se fizer assim, deixem ver. Não. Não. Se fizesse, deixem ver. Se... Não dá. Vou apagar antes assim. À moda antiga. Demora um pouco. Não saiam daí. Assim que acabar, vou ensinar-vos a regra da cadeia. Isto é bom. Parece um professor a sério, com um quadro e um apagador. Está quase. Isto fica bastante mais limpo do que os quadros usuais das salas de aula. Não saiam daí. Está quase. Para os próximos vídeos, aí descobrir uma forma mais rápida de apagar o quadro. Que tristeza. Ensino-vos a calcular derivadas, mas não sei apagar isto de uma forma rápida. Não saiam daí. Já está. Agora vou ensinar-vos a resolver a derivada de uma função ligeiramente mais complicada. Na verdade, não é mais complicada. É apenas diferente. Imaginemos que f de x é igual a 2x mais 3, tudo elevado a 5. E quero calcular a derivada disto. Vamos usar aquilo que chamamos regra da cadeia. Podíamos, talvez, expandir 2x mais 3 elevado a 5. Se já fizeram isso, saberão que dá uma trabalheira. Portanto, é melhor não o fazerem. Por isso, vamos usar a regra da cadeia. Vou apresentar-vos vários exemplos antes de dar a definição da regra. Porque acho que isto tem de ser aprendido através de exemplos. A regra da cadeia diz-nos que calcular a derivada desta função consiste em determinar a derivada desta espécie de subfunção para depois podermos calcular a derivada de toda a função. Mais tarde, vou dizer-vos a definição formal. Mas acho que, se começarmos por aí, é mais confuso. Então, comece por calcular a derivada de 2x mais 3. Vou usar cores. Talvez simplifique. Calculo a derivada de 2x mais 3. Qual é a derivada de 2x mais 3? De certeza que sabem. A derivada de 2x é 2 e a derivada de 3 é 0. A derivada de 2x mais 3 é 2. Depois, multiplico isto pela derivada de tudo e faço de conta que 2x mais 3 é uma nova variável. Qual é a derivada de x elevado a 5? Vou usar uma cor diferente. A derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a 4. Será 5 vezes algo elevado a 4. Mas aqui não estávamos a calcular a derivada de x elevado a 5. Mas sim a de 2x mais 3 elevado a 5. Então, colocamos aqui, neste lugar, 2x mais 3. 2x mais 3. O que fizemos aqui? Olhámos para dentro da função e calculámos a derivada disto. A derivada de 2x mais 3 era este 2. Depois, multiplicámos isto pela derivada da função maior. E fizemos de conta que 2x mais 3 era uma nova variável. Como se fosse um x. Então, em vez de 5x elevado a 4, pusemos 5 vezes 2x mais 3 elevado a 4. Se simplificarmos isto, f'x é igual a 2 vezes 5, que é 10. 10 vezes 2x mais 3 elevado a 4. Foi muito mais simples do que fazer a expansão de 2x mais 3 elevado a 5 e calcular todas as derivadas termo a termo, a antiga. Sei que isto é capaz de vos parecer confuso. Por isso, vou fazer mais uns exemplos. Imaginemos que tinha... Vou variar um pouco. Guia de x igual a... Imaginemos que guia de x era igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Tudo elevado a 8. Guia de x será igual a... O que é que eu disse? Calculamos a derivada disto aqui dentro. Isto é que é a regra da cadeia. Qual é a derivada disto aqui dentro? É 2x mais 2 mais 0, certo? Calculamos a derivada cá dentro e depois calculamos a derivada de tudo e fazemos de conta que toda esta expressão x ao quadrado mais 2x mais 3 é uma espécie de nova variável, x. Sabemos que a derivada de x elevado a 8 é 8x elevado a 7, certo? É 8 vezes qualquer coisa elevado a 7. Esta é qualquer coisa. É toda esta expressão. 8 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Espero não vos ter baralhado muito. Podem simplificar isto ainda mais. É 2x mais 2 vezes 8 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3 elevado a 7. Multiplicar isto dá muito trabalho, como sabem. Podemos simplificar um pouco. Podemos dizer... Vou dividir aqui o quadro. Podemos dizer que isto é igual a 8 vezes 2x. 16x mais 16 vezes... Isto vai ficar confuso. x ao quadrado mais 2x mais 3 elevado a 7. Espero não vos ter baralhado muito. Na próxima apresentação, vou dar montes de exemplos com a regra da cadeia. Acho que quantos mais exemplos virem, mais claro isto vai ficar. Depois de vos dar imensos exemplos, vou dar-vos a definição formal. Acho que é mais fácil entender a regra da cadeia assim que se vos desse a definição formal primeiro. e só depois vos mostrá-se os exemplos. Até à próxima apresentação.